Santo do dia, 28 de maio, São Germano São Germano foi um homem que se dedicou à vida de oração e que estava pronto para renunciar a si e optar pela vontade de Deus São Germano foi uma pessoa de escuta e dócil Vamos conhecer sua história e sua oração? São Germano nasceu no ano de 378 na França e ganhou o nome de Germano, que quer dizer irmão Ainda novo, ele voltou-se para os estudos e foi para Roma onde iria estudar direito Contudo, a grande vontade de São Germano era viver o Evangelho Dessa forma, ele foi pautado sua vida na palavra do Senhor e na busca pela santidade Conhecido por ser um homem de oração e escuta São Germano era uma pessoa dócil e totalmente disposta a qualquer momento renunciar a si mesmo e optar pela vontade de Deus São Germano foi visitado pela Divina Providência Ele chegou a ser eleito governador da Alta Itália Mas as coisas mudaram devido à morte do bispo em sua terra natal O clero e o povo elegeram como o novo bispo São Germano renunciou então à sua vontade e se dedicou para aquela que era a vontade de nosso Senhor para sua vida Foi assim que ele passou então a promover a vida monástica e a evangelização na França São Germano foi um apóstolo de Jesus Cristo uma pessoa cheia do Espírito Santo e exemplo de fé e da vida como verdadeiros irmãos São Germano, rogai por nós Amém Oração para São Germano Com muita fé em cada palavra proferida Repita a oração para São Germano Repita cada palavra tendo em sua mente e em seu coração as preces que entrega hoje a nosso Senhor Oremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus nosso Pai A exemplo de São Germano Inspirai-nos a verdadeira e autêntica caridade para com nossos irmãos Que as palavras de São Paulo sirvam de guia e inspirem nossas ações Que o vosso amor seja sem hipocrisia Detestando o mal e apegados ao bem Com amor fraterno Tendo carinho uns para com os outros Cada um considerando o outro como mais digno de estima Sede diligente, sem preguiça, fervorosos de espírito Servindo ao Senhor Alegrando-vos na esperança Esperando na tribulação Assidos na oração Tomando parte nas necessidades dos santos Buscando proporcionar a hospitalidade Amém